No adulto adulterado adulterante, a sanidade da autossuficiência psíquica e da capacidade de amor transpessoal se faz presente somente ao fim de um longo e angustiante processo de dúvidas a respeito de si mesmo. Durante esse processo, não raro, ele se vê apossado de um torturante sentimento de solidão, por não encontrar próximo de si homens e mulheres com semelhante sentimento de emergência espiritual, pessoas para as quais a questão da revelação da verdadeira liberdade do espírito humano seja de crucial importância. Em sua ansiosa busca por respostas para a compreensão de seu sofrimento, o adulto adulterado percebe em seus interlocutores a superficialidade das conversações e a falta de comprometimento para com a verdade, o que inevitavelmente faz com que no mais íntimo de si se manifeste forte sentimento de repúdio e de necessidade de silencioso recolhimento. Ele amargamente percebe que ao seu redor ninguém possui a capacidade de compreender o teor de seus sentimentos, visto que a grande maioria busca apenas por distração, por momentâneo passatempo, por embotamento dos sentidos, por verbalizações de suas insignificantes atividades e por relacionamentos destituídos de verdade e de genuínos sentimentos, relacionamentos que só visam a busca de conveniências, o livre fluir da libido e a fuga da temível solidão. Ele se ressente pelo fato de muito pouco poder extrair desses relacionamentos no que diz respeito à ordenação plena de seu interior. Isso até parecia possível na infância do processo do conhecimento de si mesmo, mas não diante do portal que separa os adultos dos adolescentes espirituais. Sente ele que, para atravessar esse portal, teria que fazê-lo completamente só, abrindo mão da imatura necessidade de buscar por migalhas psicológicas de terceiros. Esse é o estágio mais difícil do processo de depuração psíquica, do qual advém o libertário percebimento de que nenhum contato externo pode solucionar seu constante estado de inquietação interna. Então, surge ao adulto, adulterado, adulterante, a coragem de abrir mão do pouco por sentir que precisa de muito mais. É nesse estágio do processo que são testados os fundamentos de sua capacidade de autossuficiência psíquica. Infelizmente, são poucos os que conseguem atravessar esse estágio. A grande maioria acaba cedendo a alguma forma de ajustamento, a algum tipo de relacionamento que lhe imponha uma ilusória sensação de segurança e de preenchimento. É dessa forma que a grande maioria se impede do conhecimento do mais elevado estado de amorosa consciência. Só os que se permitem uma constante, inabalável, silenciosa e sensível observação passiva não reativa de seu solitário combate interno, do ardor de seu inferno interior, é que podem receber a graça de um depurador integrativo percebimento libertário. Só os que silenciosamente ousam dizer sim à observação de suas inquietantes dependências falsas, é que podem ser capazes de dizer um resoluto não à insuficiência psicológica e à incapacidade de amor transpessoal. Bem-aventurados os pobres e doações psicológicas e terceiros, pois é deles o reino da verdadeira liberdade do espírito humano.